E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, isso aqui é a minha prateleira com sobras de outros projetos, madeiras que a gente acha na rua. Eu vou separando direitinho aqui, vou fazer um projeto top que eu estou precisando para a minha casa. E você pode fazer uma renda extra também, uma peça top, presta atenção, tem uns detalhes, vai ficar muito bonito. Espero que vocês gostem, se gostar, deixe aquele like, aquele comentário spread. Sem mais delongas, bora acompanhar o vídeo aqui. E aí Tchau. 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 Então pessoal, peça finalizada, tá bem de pertinho aqui pra vocês verem o detalhe, ó, que bonito. Aqui é pinos, cedro, a borda é de maçaranduba, os quatro pés de angelinho amargoso, com detalhes de diamante. Vocês podem ver aqui, que bonito. Agradeço vocês de ter assistido o vídeo até o final. Espero vocês no próximo. Quem não for inscrito, se inscreve aí pra dar uma força pro canal e não esquece aquele joinha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.